Preparando o nosso café da manhã, para a gente sair para passear um pouquinho. O cafezinho for velho. Olá pessoal, bom dia. Somos Adriana e Paulo do canal Mudar o Mão. E a gente está passeando aqui pela Bahia, a gente está em Porto Seguro. E hoje a gente vai passear lá em Trancoso. A gente vai de ônibus para Trancoso. E agora é hora do café para terminar de acordar. É, cafezinho, a gente não sai sem um cafezinho. Hoje não tem nada para a gente fazer uma vitamina, vamos fazer um pão com queijo. A gente tem que passar no mercado hoje, que a gente já está ficando sem comida. Essas são recheiras, quem é das antigas conhece. São recheiras que existem. Tem que tomar cuidado aqui, porque esse fogo é forte para caramba. Dá para diminuir. Dá para diminuir? Dá. Então volta ele. Se tiver mais plato ainda dá. Está bom? Nossa amor, justo o céu queimou Eu adoro É que você gosta, né? Adoro Fiz do jeito que você gosta, amor Queimadinho Caiu na própria armadilha Fui choro mesmo Gostoso? Uhum Agora a gente está indo para Trancos Como eu já falei, a gente vai de ônibus Aqui no camping já tem bastante gente que está indo embora Hoje é 2 de janeiro Hoje é 2, né? 2 de janeiro Esse daqui é o camping que a gente está, ó Na verdade ele é Hotel Mundaí Praia Camping Tem hotel lá também, né? Tem suítes também O rolezinho de hoje é um pouquinho demorado A gente vai pegar o ônibus aqui até a balsa de Porto Segundo A gente pega a balsa até Arraial da Ajuda Depois em Arraial da Ajuda a gente pegou o ônibus até Trancoso Então é um rolezinho demoradinho A gente queria ter ido ficar no camping lá em Trancoso Mas estava 120 reais por pessoa Então está muito caro A gente preferiu ficar aqui e ir de ônibus E é um dia só mesmo, então está tranquilo E hoje, como hoje é 2 de janeiro É uma terça-feira, então está bem vazio E é cedo também agora, né? Agora é 7h30 A gente está saindo daqui do campo A gente está no ponto esperando o ônibus Vamos ver que hora que a gente vai chegar lá em Trancoso Dizem que o ônibus aqui é de 20 em 20 minutos durante a semana E de 1 em 1 hora no final de semana e feriado Daqui até a balsa de Porto Seguro são 6km Olha lá e vai parar ali Será? Nossa, está cheio A gente pegou o ônibus Estava um pouco cheio Porque eu acho que é horário que o pessoal vem trabalhar para o centro Porque era mais ou menos umas 7h40 a hora que o ônibus passou Agora são 8h Foi rápido A vinda até aqui não tinha muito trânsito, está tranquilo Porque é cedo ainda, né? O pessoal acha que muita gente vai embora hoje Mas está arrumando ainda para ir embora lá no camping mesmo Mas não tinha muita gente arrumando para ir embora, né? Aham Então pode ser que mais tarde tenha mais trânsito A gente desceu no ponto ali do Banco do Brasil Eu coloquei aqui no GPS É mais ou menos um quilômetro até lá Um quilômetro e duzentos mais ou menos A gente está indo a pé Como que o céu está preto? Ai gente, só falta chover Que legal Caminhar tanto Para chover É, vamos assofrar essas nuvens Chegamos na balsa A gente deu uma passadinha no banco ali Que a gente estava sem dinheiro Tivemos que procurar um caixa Caixa do Banco do Itaú Em 24 horas, né? A gente passou ali no banco Agora a gente vai comprar aqui Bom dia, gente Bom dia Bom dia Pior, né? A fila de carro O carro sempre tem fila, né? Agora aqui de pedestre É R$5,50 por pessoa Para passar pela balsa E só paga a ida de Porto Seguro para Arraial A volta de Arraial para Porto Seguro não paga Chegamos na balsa Vamos ter um ônibus lá, ó Vamos ter um ônibus parado ali Parece que fica trancoso Vamos ver Deve estar saindo agora É Não só quando a gente chegou Já tem anos carando Tenho certo Vem pessoal Trafuso A gente está saindo aqui às nove horas Vamos ver quanto tempo Né? É e? Começou a chover um pouquinho agora Amara que chegando lá não esteja chovendo Amara que chegando lá? Nossa, é um búfalo Não liberou não Aproxima ele Aqui, ó Coloca Descemos aqui na rodoviária de Trancoso Eu vou ali perguntar que horas que tem ônibus para a Praia do Espelho Para Caraíba, na verdade, né? Vamos ver Aqui é a rodoviária Bom dia Quanto está o ônibus para a Caraíba? 23 23? Esses é que são os horários, né? Com baixa É oito e meia Três e trinta E dezesseis horas Oito e meia Três e trinta E dezesseis Tá, obrigada Agora são dez e quinze Então a gente levou uma hora e quinze para chegar até aqui Da balsa de Arraial da Ajuda até Trancoso de ônibus Olha que interessante Esculpiram, né? Ficou legal Vamos lá Agora vamos para a Praia de Trancoso Ainda bem que o tempo abriu um pouco Não está chovendo, não Ali tem uma quitanda A gente pode comprar umas frutinhas para levar Que não tem nada lá mais Né? O pessoal é reto Depois ali Lembra ali na frente que a gente entrou errado? Nossa, tomara que a Tapioca da Sandra Esteja aberta no horário do almoço, hein? Para a gente comer uma tapioca Nossa, uma delícia Aqui já está dando para ver o quadrado A igrejinha do quadrado Nessa praça aqui a noite Está bem movimentado Uma feirinha de artesanato Lembra? Sim Está pior que está aqui, né? É Ela fica aqui Pimenta aqui Por enquanto não está Vamos ver mais E a sorveteria também Que a gente tomou sorvete Inclusive tem lá em Arraial da Ajuda também Bom prente Ela é bonita É Aí os restaurantes aqui no quadrado são bem mais caros É lá na beira da praia, não aqui no quadrado É bom também Tá bom Moqueca É bem bom É muito bonitinho aqui a noite É gostoso para quem vem Decoração Olha a decoração do restaurant Que linda Aquela árvore lá O tamanho da árvore O que quiser Nossa, é mesmo O que será que é lá? Vamos ver O banheiro Olha que legal Não sei para que serve Mas é legal Nossa, é muito bonito Ah, amor É um lugar que vende É um ateliê de coisa de madeira Nossa, que lindo Linda as coisas Top mesmo Uma casa chique Imagina Tem uma varandona assim para colocar Delícia Que lindo Chique E aqui o famoso quadrado de troncoso Que na verdade é um retângulo, né? É bem chegando Bem legalzinho Um lugarzinho Em volta tem as casinhas históricas É São casas bem antigas Tem os restaurantes, as lanchonetes As coisas Os barzinhos Tudo embaixo de árvores Sombrinho Todo decorado, né? Enfeitado Bem legalzinho mesmo Os restaurantes são bem caros É um lugar assim para vir passear Para a gente Não paga no rosto do poço É, tem gente que paga, né? Tem gente que pode É Mas para vir passear aqui a noite vale a pena A gente já ficou aqui uma noite E a gente gostou bastante E a gente gostou bastante Vou deixar o vídeo aqui para vocês verem Igreja histórica Tem gente que vem casar nessa igreja Só a gente rica, né? Imagina o preço Deve ser casado Olha que bonitinho esse aqui, ó Tudo pintadinho As linfestes Olha que lindo Iluminado Ficou uma belezinha a noite, né? Nossa, lindo demais Vou até tirar foto Olha o que o chuvinho está Ficou uma pausa Eu vou curtir uma praia Dessa vez, ó Já chegou muito um sol, hein? Começou aqui a chegar com chuva Olha que lindo Que deu uma chuvinha no caminho André já ficou preocupado Ixi, de novo Mas aqui, aqui na Bahia, é assim mesmo, né? Então, cada vez também Em setembro A gente vem em setembro Chovia Daqui a pouco já passava Já abriu o sol Acho que é no Nordeste também Natal Lembra que era o Natal? Também amanheceu Muito chovendo É verdade Um pouquinho, 15 minutos depois Tava aquele sol É Não sei como que é no inverno, né? A gente não está tendo no inverno Mas pelo menos É uma primavera, verão Que a gente sempre vem Aqui atrás da igreja tem um mirante Para trás Sombrinha para fugir do povo do sol Porque o sol aqui não está brincando A gente não Olha o que é isso Nossa, meu Deus Que bom hoje Nossa, que coisa Essa água Tem dúvidas Trancoso é bonito Vamos olhar nas praias E aí Tchau Tchau. Olha como está o pé de pitanga, um radinho de flor. Uma pitanguinha de tramposa. Docinha. Imagina isso na gruta. Verdade, está verde e está docinha. Está docinha. Olha o cemitério. Olha o cemitério. Que dia é hoje? Não sei. Estou de férias. Nossa, tem muita pitanga aqui. Aqui fica o quadrado, a igreja e ali a entradinha para a praia. Está férias. Está férias. Férias de coco, limão, tamarindo. O que está fazendo? Qualquer sabor mesmo, valor. 100% fruto, coisa boa. Qualidade. 100% fruto. Graviola. Graviola. Tem tamarindo, graviola, graviola. Tem節oso. E o seu de cajá, o último, bom, viu? Você é do que? De cajá? É, dois. É, cadê? Por todos mesmo. Muito bom os dois. Cajá e de gravião. O cajá acho que tá mais gostoso ainda. Há um tempo que eu gosto mais do meu. Ai, ai. Um tadinho, um tadinho. Caminho pra praia. Tudo aqui em Trangoso é um pouco mais caro, né? Pra lá tinha água de coco a quatro, cinco reais. Aqui é sete. Mas você pegou cinco por dez, né? No canto? É, não era gelado, né? Era coco... O pessoal que passou vendendo coco lá no canto. A gente comprou cinco cocos por dez reais. Não era gelado, nem na praia. Mas lá na praia tinha quatro, cinco reais. Aqui é sete. E nem é na beira da praia ainda. Com essa melodia real dos seus bravos. Tem nunca skal如果你, né? É o caminho para a praia É o mangue É o caminho para chegar na praia Passo com a pontinha em cima do mangue Aqui é cheio de caranguejinhos Se ficar olhando, não olhe Ai, que beleza Ó, bonitos Olha a praia de Trancoso Sentido aqui à direita, chega lá em Caraíba E à esquerda em Arraial da Ajuda Nossa, que saudade que eu estava daqui Pena que não vai dar para ir na praia do Espírito Porque lá é lindo também, né? Mas voltaremos Trancoso, acho que foi um dos lugares que eu mais gostei aqui na região de Porto Seguro Trancoso e Coroa Vermelha Coroa Vermelha Que lindo o cenário Que lindo o cenário Que lindo o cenário A espalha é lindo, lindo Que felicidade, foi um pouco mais bonito, mesmo bonito Todos os lugares lindos, né? Tem, nunca sei Tem, nunca sei Tem, nunca sei A água aqui na beira está escura Não sei porquê Lá na frente dá para ver que está bem clarinho, né? Mas aqui na frente está escuro Parece que a areia está baixa Ah, sei lá, não tem nada Pode ver que é só desse pedaço A areia está Vamos caminhando para lá Aqui tem o rio, ó Onde tem a casinha Eles reconstruíram a casinha Aqui é o rio, ó Lá na frente tem uma casinha Mas acho que não é aquela casinha Da outra vez que a gente veio aqui, não Não Aquela lá caiu e eles reconstruíram Isso aí está até mais alto Outra vez fica mais baixo É É É É Uma pração turística É Eu não sei Será que eles usam a casa para alguma coisa? A casa de pescadores, não é? É, pode ser Agora não vai ser mais Mas acho que fizeram a casinha em outro lugar, não fizeram? Parece que não ficava com tanta água assim Porque a maré parece que está baixa E mesmo assim a carinha ainda está na água Né? Acho que eles levantaram para não estragar mais Para observar ela mais É A casa era bem baixinha Se a água ficava na água Então deve ter estragado rápido É Vamos caminhando para lá então Porque tem muita gente Tá nublado ainda Umas nuvens escuras Olha só Tá aí de chover de novo Aqui tem uns quiosques grandes Bastante cadeira, espreguiçadeira I wanna kiss you before the sun goes down It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here that I see but you It's what you're doing That's making me feel like I'm falling Yeah, I'm falling in love Oh, it's catchy Um outro riozinho aqui está bem seco, né? Tá Está bem sequinho, mas Isso é por causa da maré? Isso é por causa da época do ano também A maré começa a baixar, né? Às vezes a maré está baixando e o rio abaixa Não, a época do ano também, né? Não chove nem muito, isso chove Tá cheio de caranguejinho Tá vendo as marquinhas? Cheio de caranguejinho Nossa, as marquinhas Cada marquinha é um dos buraquinhos deles Pra lá está tudo cheio É, está lotado Vai dar uma bliscadinha no pé só Nossa, é tudo meldinho Então é engraçado, acho que da outra vez estava mais seco Porque da outra vez eu fui lá Foi Estava mais seco mesmo Vou ter que ver o vídeo Pra ver como estava, pra comparar Da outra vez eu fui lá É que os bancos de areia vão mudando, né? Acaba o lugar que tem uma etapa Vamos ver até onde a gente consegue chegar Porque agora já é mais de meio dia E a maré vai subir até uma hora A gente tem que ficar esperto pra voltar Antes da maré subir A caminhada é longa, né? Bem longa E o problema é tanto essa areia A areia é muito macia Cansa, né? Vamos lá pela beira de novo Agora a gente já está chegando bem pertinho das falésias Nossa, mas é bem longo Eu nem lembrava que era longe assim Esse canto aqui do lado esquerdo É muito bonito Essas falésias Nossa, é muito alto Tem gente que vai lá em cima Eu não sei como que chega lá E hoje realmente eu não quero nem saber Não invente isso Deve ter um caminho com esse filme Uma trilha É, deve ter Quem sabe um dia É, uma pessoa que foi que era super fluente É Uma pessoa tem também nas falésias, as trilhas Dá pra subir Virante, né? Bem legal Aí lá na frente Que é a Arraial da Ajuda Bem lá Bem lá na frente Eu já vi gente que foi caminhando De Trancoso até a Arraial da Ajuda Uma caminhadinha boa Só que tem que um lugar Que tem que tomar muito cuidado Porque olha lá como que a maré Tá batendo já Ó, nas pedras É Tem que saber o horário que você vai É É Olha essas pedras Parece areia petrificada Parece falésia petrificada Aqui tem a bandeirinha de perigo ali Não pode chegar muito lá perto não Tá Tá aí no barranco Tá aí nas falésias Olha Que lugar Maravilhoso Tá ventando um pouco aqui Vamos ver se a gente consegue subir o drone Fazer algumas imagens rápidas É Fazer algumas imagens assim rápidas Só pra gente Ter a visão de cima Daqui desse lugar Preparando decolagem Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Vamos sair aqui para a gente comer alguma coisa que a gente já cansou, o pé já está doendo. Vamos lá, ou a gente vai ver uma moqueca ou a tapioca aqui, a tapioca da Sandra, que a gente comeu aqui da outra vez, é uma delícia. Ela começa a servir às três horas, vamos ver qual que a gente vai optar. Aqui é uma área de proteção ambiental e o povo joga lixo. Olha aqui. Vamos ver o cardápio aqui de hoje. Contra filé, espeto, filé de frango, salada, peixe de pescada. Mostra de peixe, salada, pelo amor de Deus. Que horinha boa é essa, subir a ladeira da praia, depois de andar a praia inteira. Ainda tem que subir essa ladeirinha aqui. Que beleza. É mesmo, não é pior? Mano, dá aqui lá. Pela mata. Olha, é difícil. Aqui é a entrada para o quadrado. Ah, eu falei que a subidinha era curta, mas retira o que eu disse. A subidinha não é curta. Porque a minha neta nunca tá aqui. Não chega nunca. Não chega nunca, meu Deus. Não tem um metro, velho. Nossa, difícil. Chegamos no quadrado. Agora já tá aqui o carrinho de tapioca. Já tem também alguns carrinhos aqui vendendo artesanato. Vamos ali comer uma tapioca. A tapioca custa R$35,00. Tem as salgadas. Tem vegetariana e doce. E aí? Segura aqui. Essa daqui é a tapioca número 22. Ali do cardápio deles. É de queijo coalho, carne seca e banana da terra frita. É de queijo coalho, carne seca e para a terra frita. É de queijo coalho. É de queijo coalho. Tá ligado mesmo? Porque eu ando e... Eu acho que tem o curativo, mas eu vou fazer aqui. Eu fico dobrado aqui. Bom? É de queijo coalho. Bem diferente, boa. Hum. Banana, ó. Tá bom? Bom? Agora essa é de queijo coalho, carne seca e purê de aipim. Gostosa? Até agora você vai aguardar o queijo. Ah, e bastante queijo, né? Queijo coalho é tão bom, né? Sim, é massa. Parece que é mais gostosa, mais recheada. O que? O sal? É, colocaram a decisão na bike desde a passagem, sabe, agora e não sei o que eu vou colocar, não. Aí tá ficando aí, tá ligado? Só meia hora pra cá. Ele é um outro chão da Arejade fresca. Vou por aí de 10 a 15 dias. Qual é o canal de vocês? Obrigada. Mudaram o rumo. Mudaram o rumo? Mudaram o rumo do 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 rum Agora os restaurantes já estão arrumadinhos pro jantar Olha só que coisa linda Belezinha Agora tá bem movimentado aqui Cedo né, imagina a noite A noite loca isso aqui Tem muito helicóptero aqui Muita casa granfina O rapaz ali tava falando que a casa é o Barramalho né O Barramalho tem uma casa aqui Então tem muito artista que tem casa aqui Agora a gente vinha até a R$ 2,00 A gente vai voltar pra balsa de Marraial O ano precisa R$ 16,00 pro professor A gente veio de ônibus até perto da balsa Mas como tá muito trânsito pra balsa Olha esse trânsito como tá travado A galera ficou esperando pra entrar na balsa A balsa é pequena né Olha o movimento que tá Olha só A gente ia passar no mercado pra comprar alguma coisa pra comer Mas o mercado já tá fechado Já são 8 horas A gente vai comer um acarajé aqui No centro de Porto Seguro Terceira vez que a gente come acarajé dessa vez Muito bom Muito bom Tchau Tchau